Um homem que contribuiu para a edificação da Igreja e também do país. Foi desta forma apresentado o Cardeal Sergeira no passado dia 12 de abril numa conferência integrada num ciclo Conta-me a História que o município de Famalicão tem vindo a promover à volta das figuras famalicenses mais proeminentes. Desta vez foi o historiador Luís Salgado Matos apresentar o seu livro Cardeal Sergeira, um patriarca de Lisboa no século XX português. O autor entende que Manuel Gonçalves Sergeira era completamente independente de Oliveira Salazar e é ele que também se deve à separação de poderes entre a Igreja e o Estado. Os meus parabéns à Famalicão por ainda se lembrar do Cardeal Sergeira. O professor Salazar não era daqui e não só o professor Salazar era independente do Cardeal Sergeira como lhe era subordinado porque o Cardeal Sergeira era um pouco mais velho. Era padre, o que na altura era muito importante para uma pessoa como o Salazar e era presidente da direção do CADC, uma associação de estudantes de Coimbra, de que o Salazar foi vogal. O Pedro Salazar era independente do Sergeira, mas era subordinado, moralmente. Eu acho que nós devemos, sobretudo, ao Cardeal Sergeira, a separação entre o Estado e a Igreja nos anos mais recentes do século XIX. O Cardeal Sergeira nunca deu uma orientação de voto. Nunca disse, votei neste, votei naquele. Nesta conferência, o arcebispo primaz de Braga sublinhou a importância do Cardeal Sergeira na sociedade portuguesa. Nem sempre nós temos conhecimento da verdadeira intervenção dele na realidade eclesial, em primeiro lugar, mas por não dizer também na realidade política. O que é certo é que hoje começa a ser descoberto o papel que ele teve, não apenas na condição da Igreja, mas também no construir um Portugal de harmonia com aquilo que, naturalmente, as circunstâncias exigiam. Foram 42 anos de muito trabalho, de muita dedicação, um homem extremamente inteligente e que eu pudei dizer de que Famalicão se pode orgulhar, porque, efetivamente, é um Famalicense e é um Famalicense que Famalicão tem que recordar e, de décimo caso, quer dizer, tem que aprender com ele, para que, efetivamente, sendo fiel aos seus princípios, trabalho, no sentido de construir esta sociedade de mãos dadas para o mundo melhor de todos. A sua época foi muito difícil, mas com certeza que não deixou, não passou a responsabilidade para as mãos de outras pessoas. E, na mesma linha, o presidente da Câmara de Famalicão considerou que o cardeal Sergeira foi uma figura que marcou o século XX. Pela sua presença na Igreja, na sua hierarquia, mas também pela sua mão de evidência, pela forma como soube desenvolver uma influência benigna, positiva, aliás, que deixou muitas marcas, em algumas freguesias, o caso Lousado, com o qual tem mais afinidade, mas também Gavião, onde tem um bairro com o seu nome. E, em todo o Conselho, foi, de certa forma, uma pessoa que levou também o nome de Famalicão a um patamar nacional. Foi um bom exemplo, uma dedicação à Igreja, mas com a participação cívica é interessante e que, de certa forma, é uma personagem cujo percurso nós queremos aqui hoje lembrar. Que orgulho ao Conselho. O orgulho ao Conselho é um cidadão de excelência do Conselho de Nova Famalicão, um cidadão meritório, um cidadão cujo percurso merece ser conhecido para que possa ser replicado. É bom que os famalicenses conheçam aqueles que entre nós viveram e que mais se notaram. E o cardeal Sergeira foi claramente uma dessas personagens. No âmbito do ciclo de conferências conta-me a história. O cardeal Sergeira foi a figura famalicense recordada no dia 12 de abril numa sessão moderada pela investigadora em direito da Universidade Católica do Porto, Inês Granja Costa. Inês Granja Costa. Ainda não correspondem Obrigado.